Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês sete erros comuns em modelagem financeira que eu vejo aqui na prática acontecer. Então, trazer esses pontos pra vocês, pra quem tá aí, enfim, modelando empresas e tudo mais, consiga evitar esses erros comuns. Antes de começar, aqui é bacana você curtir os conteúdos no canal, ativar as notificações, deixar um comentário pra gente seguir entregando conteúdo bacana pra vocês de forma recorrente. Então, primeiro erro comum que eu vejo acontecendo muitas vezes é não levar em consideração todas as variáveis relevantes no modelo. O que eu quero dizer com isso? Pô, sei lá, o cara tá modelando uma varejista lá, o cara não entende, sei lá, qual que é o mix dessa empresa, como é que esse mix pode performar mais pra frente. Sei lá, um varejista vestuário, por exemplo, que tem uma parte que é vestuário e uma parte que é eletrônicos, por exemplo. Então, pô, uma dinâmica de competição bem diferente, uma dinâmica bem diferente de conseguir repassar a inflação, esse tipo de coisa, então isso tem que ser considerado no seu modelo. Como é que você tá enxergando essas variáveis daqui pra frente, como é que isso pode impactar o modelo. Dou outro exemplo aqui, tô modelando, sei lá, uma transmissora de energia. Pô, você não leva em consideração cada uma das concessões, enfim, quando faz o aniversário, quando faz o reajuste, qual que é o indexador. Então, assim, esse é um erro bem comum, que é não ter sido feito uma boa análise qualitativa antes pra entender o modelo de negócio, setor, e ter, enfim, colocado isso pra dentro do modelo. Então, esse é um erro bem comum. Como é que você corrige esse erro? Você tem que fazer uma análise sólida, qualitativa, antes de modelar a empresa. Isso é um pré-requisito. Segundo erro comum é você usar premissas que não fazem nenhum sentido. Dou o exemplo aqui, sei lá, tô fazendo a análise de uma empresa, a empresa teve um CAPEX de manutenção, sei lá, histórico, de 500 milhões por ano nos últimos, sei lá, quantos anos, 5, 10 anos, na média. E aí agora eu tô assumindo, pra entregar um crescimento, sei lá, de 10% ao ano, e eu tô assumindo agora que vai reduzir esse CAPEX aí pela metade e vai manter o crescimento. Pô, qual que é o racional disso, certo? Então, tem que ter um racional muito importante pra você assumir que isso vai acontecer de fato. Pô, a empresa tá, sei lá, entrando num segmento novo que exige menos investimento, mas tem um potencial de crescimento bom da mesma forma. Enfim, tem que entender o que tá acontecendo. Pô, tá vindo CAPEX de outro lugar, tá, em vez de internalizar o ativo, tá terceirizando alguma etapa do processo. Então, assim, tem que entender qual que é o racional pra que isso aconteça, tá? Uma forma de você corrigir esse tipo de erro é fazer sanity check no modelo, tá? Tem diversos, você pode fazer. Esse exemplo que eu dei é um tipo de sanity check, seria comparar o quanto de receita o CAPEX gerou historicamente pra uma empresa e quando o seu modelo está assumindo que vai gerar. Daqui pra frente, obviamente, você não tem que se prender 100% no histórico, mas o histórico é uma boa referência do que já aconteceu e aí você pode usar isso aliado com a análise qualitativa que você já fez e aliado com as suas expectativas, entender se faz sentido ou não essa premissa que você tá utilizando ali pra empresa. É importante você ter a noção de olhar esse tipo de coisa, tá? Então, é uma coisa que eu vejo muitas vezes o pessoal não fazendo. Terceiro erro comum que eu vejo, também vai em linha com esse outro que eu falei, é a questão do pessoal não testar o modelo. O que eu quero dizer com testar o modelo? Eu posso testar em diferentes cenários. O cara faz um cenário específico e acredita cegamente naquele modelo. Não lembro quem falou essa frase, mas é uma frase muito boa que fala nenhum modelo é perfeito, alguns são úteis, tá? Então, você não pode acreditar cegamente no seu modelo. Todos os modelos vão ter falhas importantes. Você tem que saber, na minha opinião, lidar com a incerteza futura da maior forma que é trabalhar com cenários e fazer análise de sensibilidade. Então, eu vejo muitas vezes o pessoal assumindo como se fosse uma verdade absoluta aquela modelagem e tem que ter muita cautela com relação a isso. Fora os outros pontos que eu falei, os dois primeiros erros, esse terceiro erro é bem comum de acreditar cegamente. Não, esse aqui é o meu modelo. Não, mas o meu modelo falou que é isso? Pô, será que não tem alguma inconsistência no seu modelo? Será que você não está sendo muito otimista? Será que você não está sendo muito pessimista? Então, por isso você trabalha com cenários e faz análise de sensibilidade. Para quem não sabe o que é isso, acho que deve ter vídeo meu aqui já falando sobre isso. O quarto erro comum que eu vejo também ser cometido por aí é utilizar dados incorretos, tá? Então, assim, o que eu mais vejo, assim, que eu até entendo, tá? É um pouco, principalmente o pessoal que está começando, né? O cara começa lá e pensa o seguinte, ah, não, quero já sair modelando, quero fazer um monte de cenário, já quero fazer um valor eixo, e o cara não fez nenhum beabá, o pré-requisito de fazer uma modelagem, porque começa por entender demonstrativos financeiros, contabilidade. Começa por aí, tá? Então, nem como começar a modelar uma empresa, não sabe, sei lá, ler os principais demonstrativos, entender os principais lançamentos, pô, a diferença de uma empresa fazer uma venda à vista, uma venda a prazo, quais são os lançamentos que vão no balanço, você tem que começar por aí. Não sabe nem isso, o que chega pra mim de modelo, assim, sei lá, com, pô, dá um exemplo aqui, sei lá, o cara coloca o sinal da depreciação invertido, o cara não entende no fluxo de caixa que a depreciação vai positiva, você tem que somar de volta, porque a despesa não caixa. Aqui é um exemplo simples, não entende dinâmica de necessidade de capital de híbrido, então, assim, se você não começou lá atrás, na contabilidade, análise financeira, não pode nem chegar na modelagem, porque não adianta sair modelando um monte de coisa, e os dados estão incorretos, ou desatualizados, por exemplo. Esse é outro exemplo, o cara vai, sei lá, calcular um EV lá, e a dívida líquida que ele está utilizando, é, sei lá, do início do ano, e já tem resultado do terceiro TRI disponível, tá? Então, isso aqui seria outro erro comum. Quinto erro comum que eu vejo acontecer é o seguinte, assumir que o ambiente econômico atual vai se manter daqui pra frente. Aqui eu gosto de dar sempre um exemplo desse erro, que é a questão de incentivos fiscais, tá? Dou um exemplo, sei lá, no Brasil é muito comum algumas empresas, calçadistas, por exemplo, os caras têm fábrica lá no Nordeste, tem uma série de benefícios do cara estar produzindo lá pra gerar emprego e tudo mais, só que esses benefícios fiscais possuem um prazo, enfim, tem uma data de vencimento, e aí aquilo vai ser discutido novamente, pra renovar ou não, e o canso de ver o pessoal, não, assumindo que é verdade, assumindo que, sei lá, muitas empresas acabam tendo uma alíquota efetiva de imposto abaixo do nominal, certo? E o cara assume que, sem nem mencionar essa nossa análise, algo assim, pô, não, isso aqui é verdade pra sempre, então acho que tem que levar em consideração os riscos de troca no ambiente econômico, seja de variáveis macro, que eu acho que são mais difíceis de você projetar, como câmbio, como juro, como, sei lá, inflação, mas também aspectos qualitativos específicos da empresa que está modelando do setor que ela está inserida. Benefício fiscal seria um belo exemplo de algo que pode mudar, então, no caso, por exemplo, do tipo de benefício fiscal, eu costumo dizer que, pô, sei lá, num cenário base, você modela o negócio assumindo que não vai ser renovado, tá? E no cenário otimista, você pode assumir que o negócio, ele é renovado, enfim, assumindo que você está querendo ser mais conservador na premissa e assumindo que você está comprando, você está vendendo, é outra história. Sexto erro comum que eu vejo é o pessoal não atualizar modelo, então, uma etapa bem importante, o cara faz o modelo e esquece o negócio, então, você está acompanhando um case, inclusive, eu acho que é um excelente forte você exercitar suas habilidades de modelagem, você ir atualizando o modelo e também fazer um backtest da sua modelagem, que é um backtest, você comparar o que você tinha projetado versus o realizado, você vê, pô, aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui fui bem, aqui fui mal e não só ver se acertou ou não, mas também tem um motivo, pô, por que eu errei, o que eu pensei na hora, acho que é bom escrever, muitas vezes, ó, estou modelando empresa, enfim, não precisa nem fazer um relatório, se quiser, pode fazer um sample, mas pode só escrever, ó, estou modelando por causa que eu acho que vai acontecer isso, aquilo e depois, quando você olha em hindsight, olha para trás, você consegue entender, pô, eu estava achando que ia acontecer isso e de fato aconteceu isso, você consegue, você aprende, o momento que você aprende é nessa hora, que você entende, pô, qual foi o motivo aqui de ter trocado, a inflação foi 50% maior que estava esperando o mercado, por isso que cresceu o Venas, bom, beleza, é um erro factível, de ser contigo, um erro, então, enfim, uma coisa que é impossível você prever, acabou acontecendo, por isso que distorceu o resultado do modelo, agora, ah, não, pô, a empresa tinha uma outra vertical que eu nem considerei no modelo e por isso que a margem foi o dobro, pô, aí é um erro de modelagem, tá, então, acho que é um negócio que é importante fazer, atualizar o modelo, fazer esse tipo de backtest, e por fim, eu diria que um erro bem comum é o pessoal não saber nem como funciona o modelo, muitas vezes o cara, ah, o meu valor está dando negativo, o que está acontecendo? Pô, ele não consegue ver ali que, sei lá, a geração de caixa esperada está negativa, então, óbvio que o modelo vai estar negativo, ou, sei lá, pô, estou aumentando aqui receita e o valor justo não cresce, pô, como é possível isso? É, o cara não vê que a empresa está carregada em giro, está carregada em capex, e muitas vezes, quanto mais você cresce a empresa, mais pressiona o giro e menor fica o valor justo do negócio que está drenando caixa, tá, então, assim, você tem que entender também, da mesma forma que eu falei aquele erro de não saber de contabilidade, você tem que saber a dinâmica do modelo, como é que funciona a dinâmica de construção, que capex lá vai aumentar o imobilizado, que o que sobrar de lucro líquido vai para o patrimônio líquido do ano seguinte, esse tipo de regrinha simples aí tem que estar muito claro na sua mente antes de for modelar uma empresa. Beleza, pessoal, acho que eu queria trazer para vocês, se curtiram, deixem de curtir esse vídeo, sigam o canal, deixem um comentário também para a gente seguir entregando um conteúdo bacana para vocês, tá bom? Tamo junto, abraço, até a próxima.